Um deles é o Alvissata. Lembram dele? E ela está assim, ó. Ando devagar, porque já tive pressa e leve estes sonhos, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada a ser. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das pastas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou voando dias pela longa estrada. Eu vou estrada.